O Movimento da Tires Pobarras vem denunciar o cumprimento de um rejeito adulto da Vale do município de Congonhas na segunda-feira, que só agora, quarta-feira, foi divulgado, porque o rejeito vai chegando na área de abastecimento do município Pelo Horizonte e da região metropolitana. Para nós é um absurdo, e isso mostra mais uma vez que a Vale, a dona do rejeito adulto, não se preocupa com a população, não se preocupa com os trabalhadores. Vem, mais ou menos, reforçar todo o crime que aconteceu em Mariano, com a barragem de Fundão. E, então, o Estado também precisa se posicionar em relação a isso. Como que vai ser tratada essa população? O rejeito, então, era saindo da mina para ir para a barragem de rejeitos. O cano se rompeu e contaminou, então, vários rios da região de Congonhas. Ele chegou no rio Itabirito e ameaça, então, chegar no rio das Velhas, que é de onde saiu o abastecimento da cidade de Belo Horizonte, de parte da região metropolitana. E, por isso, a notícia chegou, então, a mídia foi mais divulgada, apenas quando se chega o risco para a população de Belo Horizonte. Em Praverito e em Congonhas, a água também foi contaminada dos rios e a população que vive ali no contato com os rios, então, está com esse limitante do acesso à água agora. E toda a população de Belo Horizonte tem alerta em relação à contaminação do rio das Velhas, que é o rio que pode se juntar e com risco de contaminação, com esse rejeito também vindo da Vale. Isso mostra para nós a irresponsabilidade das empresas, que já são criminosas em relação ao crime de Mariana, e que continuam sistematicamente fazendo os empreendimentos sem o cuidado, sem a fiscalização também do Estado e sem se preocupar com os trabalhadores e com os atingidos. É isso aí.